E hoje foi um dia histórico na luta pelo reconhecimento de abusos cometidos durante a ditadura militar. Pela primeira vez, a Comissão de Anistia aceitou pedidos de reparações coletivas. São de dois povos indígenas que sofreram violações de direitos humanos. De joelhos, diante de uma liderança do povo Krenak, a presidente da Comissão de Anistia pediu perdão pelo sofrimento causado aos integrantes da etnia durante a ditadura. Por favor, leve o nosso respeito, as nossas homenagens e o nosso sincero pedido de desculpas para que isso nunca mais aconteça. Por meio desse momento solene, declaro o povo Krenak anistiado político coletivo brasileiro. Muito obrigada. O povo Krenak foi vítima de diversos tipos de abusos durante a ditadura. Os indígenas foram perseguidos, torturados e obrigados a deixar suas terras no leste de Minas Gerais, às margens do Rio Doce. A imagem de um indígena carregado por militares durante um desfile virou símbolo dessas violações. Muitos indígenas foram presos e levados para um reformatório administrado pela Polícia Militar de Minas Gerais. E até mesmo gestos normais eram punidos pelos militares. Na plenária de hoje, a Comissão de Anistia também aceitou o pedido de reparação para a comunidade indígena Guarani Kaiowá, que ocupa um território no Mato Grosso do Sul. Eu quero, em nome do Brasil, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpas ao senhor e que o senhor leve esse pedido de desculpas a todo o povo Guarani Kaiowá. Um dia ficará marcado na história e a história irá escrever esse dia como um dia em que os povos indígenas finalmente terão o reconhecimento e a reparação. Até o ano passado, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos só aceitava pedidos de reparação individuais. Desde a mudança no regimento, estes foram os primeiros pedidos coletivos aceitos. As decisões de hoje não trazem nenhuma compensação financeira para os povos indígenas, mas podem representar uma nova etapa na garantia de direitos, como a retificação de documentos e a demarcação de terras. Demarcar os territórios indígenas é urgente para além desse pedido de desculpa, que foi importante politicamente, mas não resolve, infelizmente, a questão dos povos indígenas, não resolve definitivamente, inclusive, a questão do povo krenak, que ainda tem muitos invasores nos seus territórios. Então, o governo precisa partir do discurso para uma prática e pode-se aproveitar agora essas decisões extremamente importantes que aconteceram hoje.